Vamos falar de política, de uma disputa que está muito interessante, a gente tem falado muito aqui nos últimos dias. O prefeito de São Paulo se reuniu com o governador Geraldo Alckmin, governador de São Paulo, do estado de São Paulo, neste domingo, e desmentiu boatos, viu, Vera, Andréas e Madô, de uma possível briga entre os tucanos. Em pleno dia dos pais, Dória afirmou que especulações não vão abalar a amizade e o respeito entre os dois. Coloca o vídeo que eles gravaram, Reginal. É uma relação de 37 anos, que não nasceu na política, não dependeu da política, hoje, circunstancialmente, estamos na política. Mas essa relação, ela nasceu fora da política e não há nada que vá nos dividir, não há nada que vá nos afastar, não há nada que vá nos colocar em campos distintos. Portanto, notícias que são publicadas, colocações insidiosas e infundadas, às vezes são veiculadas em veículos de comunicação, sem nenhum fundamento. Aí está o vídeo... Ô, Patrick, quem tiver visto o vídeo, terá percebido, sensacional, que no quadro ao fundo, dessa fala grotesca, há um quadro histórico em que um personagem aponta a espada, no caso, para o pescoço do Geraldo Alckmin. Seria o João Dória ou a Marcela Madureira? Não, ele... Acho que ele fez de propósito, o homem de marketing, ele é midiático como ele é, ele fez esse enquadramento ali com a espada voltada para o pescoço do Geraldo Alckmin. Mas é muito chato falar de coisas putrefatas, né? O PSDB, um cadáver, não, partido político. Não acha não? Vocês não acham? Um cadáver que procria, né? Ali, claramente, o Dória falou, olha, Geraldo, eu estou passando por aí, estou passando aí, pleno domingo, né? O pessoal resolveu fazer política no domingo, mas, ó, dia dos pais, atenção. Geraldo, eu estou passando aí para a gente gravar um vídeo, acho que é melhor esclarecer tudo isso. Aí ele faz essa fala, sendo que se você é leal a alguém e esse alguém sabe, você não precisa ficar justificando, né? O Geraldo apenas fica aquecendo, assim, com a cabeça e um sorriso no rosto, enquanto a espada ali é voltada para o pescoço. Aí, na vez que o Dória chama para ele falar alguma coisa, veja que ele está na casa do governador, no palácio, mas ele dirige o vídeo, ele comanda a ação. O óculos fala dez minutos. E ele praticamente fala, fala aí agora, só fala. Mas o Geraldo, que é experiente, não é bobo nem nada, fala assim, foi muito bom receber o João aqui para um café, feliz dia dos pais. Tchau. Tchau, João. Tchau, João. Obrigada. Estou voltando lá para a ala residencial. Quer dizer, é... Vocês acham que ele está com medo de ser visto como um traidor e isso o mobilizou, esse discurso? Mas aí, nisso, ele afeta justamente que é um traidor, porque ele vai lá no domingo e na segunda até em Palmas, sendo recebido como presidenciável? E outra coisa, é... Politicamente falando, apesar de ser um conjunto patético, é um vídeo muito degradante, eu acho uma coisa horrorosa, em todos os sentidos. Mas, politicamente, é um vídeo que só beneficia o Geraldo Alckmin. Mais uma vez, o João Dória é colocando corda no próprio pescoço. Se algum dia ele resolver, de fato, sair a presidente, todo mundo vai falar desse vídeo, vai lembrar esse vídeo entre outras ocasiões. Então, politicamente, do ponto de vista político, portanto, é um erro do João Dória. Ele favorece o discurso do Alckmin. Ele vai favorecendo, aliás, a candidatura do Geraldo Alckmin. Concorda também, Madu? Olha, eu acho que sim. Eu acho que, nesse caso específico aí, poderia até ser utilizado e tal. Mas eu acho que tem tanta água para passar debaixo dessa ponte. Eu não sei como alguém hoje pode almejar se queria ser candidato pelo PSTB. Eu acho que o PSTB perdeu substancialmente o patrimônio político. Hoje eu estou vendo o seguinte, até nos jornais de domingo, em mais de um artigo, existe uma coalizão PT, PMDB, PSDB, para sabotar a Lava Jato. Eu acho que existe uma percepção do público com relação a isso. Eu escrevi sobre isso, falei da disculação Lulécio, que voltou. Eu não queria citar a fonte, mas enfim. E que passa pela reforma política também. Reforma política é produto disso. E está claro, hoje o PSDB está nu, mandou um nudes para a sociedade. Eu acho que eu não vejo como. Mas, Madu, não nos esqueçamos de que você tem toda razão quando fala que o PSDB está putrefato, apodrece ao olho de qualquer um, mas apodrece num conjunto em que todos os partidos apodrecem. Quer dizer, e serão esses partidos que disputarão a eleição ano que vem, na Lama, mas a estrutura partidária maior se beneficia. É por isso que eu digo que, no final das contas, o PSDB e o PT disputarão a presidência. Eu fiquei, esse fim de semana, o que você fala tem maior sentido, mas eu acho que existe aí, entre hoje e 2018, um buraco negro enorme, uma incerteza enorme. Eu vi até com um certo, o artigo do Gabeira, no Globo ontem, e também do Padilha, ele escreve muito bem, os dois nas entrelinhas quase que... O cineasta, não o ministro, né? É, o Zé Padilha. Ele escreve muito bem, pensa, eu acho que ele é muito coerente, pensa muito bem, articula bem. Mas os dois caras que sempre foram assim, muito calmos, sensatos, quase que pregam a desobediência civil, pra você poder fazer uma transformação radical na estrutura política. Tem uma pesquisa que saiu no Estadão ontem também, que mostra muito esse desalento, né? As pessoas não se identificam com nenhum dos partidos, não vislumbram escolher entre candidatos do PT, do PMDB e do PSDB, não admitem isso quando questionadas, e mostram esse fastio generalizado com a política. Geralmente, quando a coisa assim é muito, né, tem muito esse ar de fastio, ela não vira alguma coisa muito concreta, é difícil ganhar concretude. Teria que ter alguém que capitalizasse, que chamasse, que atraísse pra si esse descontentamento generalizado. Por enquanto tem o Bolsonaro, mas ele é restrito a um nicho, e o Dória imagina, tem aí a pretensão de ser essa pessoa, de ocupar esse lugar. E aí ele faz esses acenos, desculpa, Patrick, pro Alckmin, na tentativa de dizer, olha, se acontecer foi a despeito da minha vontade, não porque eu quis. Só que na política os gestos contam, né? Na sexta-feira, o que ele fez, ele e João Dória? Foi lá, num carrinho da prefeitura, pegou um ovo na mão, falou assim, resolvi fazer da ovada uma gemada. Um omeletes. E aí uma empresa dessas que ele faz parceria, estaria fornecendo omeletes, gemadas, pra população de rua. Então ele claramente tá usando um episódio que é político, não tem nada a ver com a gestão da cidade, pra se promover. E hoje ele foi de novo a Palmas, foi recebido com gritos de presidenciado, né? É isso que eu ia falar, exatamente. Ele foi ovacionado hoje, ao chegar em Palmas, no Tancantins, camisetas e faixas, colocando o Dória como candidato, né? Dentro disso que a gente tá falando aqui, foram expostas pela comitiva que recebeu o Tucano, liderada pelo senador Ataídes Oliveira. E de acordo com o parlamentar, porém, é cedo para se falar em eleição. Olha só, eu bato firme aqui na antecipação de campanha eleitoral do Lula. Está em campanha. Pra ser justo, também não é aceitável a campanha antecipada do João Dória. Está em campanha, é prefeito de São Paulo e está em campanha. O TSE deveria se manifestar a esse respeito, porque isso é antecipação de campanha eleitoral fora do calendário. Isto é crime. E agora, escancarou geral, o Ciro Gomes tem agenda também, o Lula vai fazer a caravana lá de ônibus, que já se anunciou. E o próprio Alckmin tem também um giro pelo Brasil aí, todo mundo em busca desses corações e mentes. E Temer está escondido. O Brasil virou uma grande esculhambação, né, meus amigos? Vamos combinar que o Brasil virou uma grande esculhambação. Essa lei é a letra morta, né? De que você tem prazos para fazer campanha. Mas vocês sabem, Madu, você sabe que eu tenho uma tese, tenho pensado sobre isso, projetando 2018, Patrick Santos. O brasileiro está de saco cheio de líder carismático. Vem do histórico de líderes carismáticos muito grande. E me parece que se cria o cenário para a eleição de alguém neutro, de alguém que seja, que queira gerir o país, que fale sobre economia, que tenha projeto para acabar com desemprego. Não sei se existe esse nome ainda, tá? Porque não ter carisma, como tem o Lula ou o João Dória, não significa ser um chuchu. Não é disso que eu estou falando. Mas um certo equilíbrio. O triunfo do carisma não foi bom para o Brasil. Até agora não foi bom. Mas o chuchu está se valendo disso. E vai, na fala que ele correu aí o Brasil, acho que foi no Rio Grande do Sul que ele falou que 2018 vai ser a eleição da experiência. Então ele está se valendo um pouco disso. Não combinei com ele não, hein? Nunca nem falei com ele. Para justamente tentar mostrar que não é um momento que o Brasil está num momento complicado, que não é um momento para novatos e nem pessoas ali diletantes, voluntaristas, que seria um momento de alguém para pôr a bola no chão. Essa é uma das estratégias dele, além da outra que é costurar por dentro. Ele já tem o apoio do grupo do Aécio Neves, foi hábil em costurar isso. Então internamente ele está calçado e externamente ele quer se opor ao Dória, justamente se mostrando como alguém mais experiente, mais sereno, menos do oba-oba. Tanto que você vê que no vídeo ele só fica ali, né? O Madu? Eu acho o seguinte, André, só para pegar esse gancho da Vera, para governar o Brasil você não vai ter que ter currículo, vai ter que ter folha corrida. Não ter, né? Mas tem uma coisa diferente. Não, folha corrida vai ter que ter. Olha, já roubei, já roubei, já sei como é que rouba. Um elemento decisivo para 2018 eleitoralmente, e os candidatos precisam entender isso, só um entendeu isso até agora, que foi o Jair Bolsonaro, um elemento fundamental vai ser a segurança pública. O Bolsonaro entendeu isso, está tratando disso como prioridade, faz muito bem e ele se destaca sobretudo por esse motivo. Os outros candidatos postulantes precisam entender que o brasileiro quer ouvir, pode ser que não resulte em nada, mas quer ouvir sobre segurança pública. E você veja que o vídeo que está atrás do Patrick, a foto do Dória chegando em Palmas, tem um sujeito lá recepcionando ele com a camiseta Dória Presidente, né? É isso, custa um dinheirinho. Exato. E ele, vocês vejam que as últimas falas dele jamais são perempitórias no sentido de não serem, em hipótese alguma, candidato a presidente, ficarei na prefeitura até o fim do meu mandato. Isso ele falava na época da eleição, já não fala mais, ele fala em lealdade, ele fala que não disputará com o Alckmin, mas não descarta perempitoriamente a possibilidade de ser candidato a presidente. Era o caso dele ver esse militante e falar, meu amigo, obrigada, mas não serei candidato a presidente. Ele não fez isso.